Eu acendi o fogo, pra mostrar pra vocês, eu acendi o fogo agora, é, traz aí pra nós mostrar aqui, o que que nós, eles não, traz aí, porque os caras que a gente fala aqui, eles saem lá, vem na roça comer uma carne, beber uma cerveja, encontrar os amigos, eles não acreditam, o fogo tá sendo feito, o que que nós vamos fazer de madeira, não é carvão não, viu, a lenha, queimar e fazer a brasa pra nós assar a carne, O Gilmar tá aqui, com a carne, ó, tá até sangrando, cara, eu não gosto de carne, não gosta não, né, você tá aí com a carne, deixa eu ver, mostra a carne aqui, chega mais no claro, aqui vai ficar melhor, até que eu gosto, eu faço uma carne assim, um churrasco, mas, eu não sou muito, ó, é só pôr o sal grosso, daqui a pouco, a hora que fazer a brasa, né, vai ver esse vídeo aí, ah, vai, isso aí nós vamos mostrar pro pessoal, sabe que ela gosta de uma carninha assim, que tá mais ou menos dessa cor, e essa gordura aí tá boa, viu, bicho, parece, parece que esse boi vem lá de goiás, porque, pôr, essa gordura aí é boa demais, nós tamo, nós tamo aqui na casa da dona rosa, cá no, no junco, vão uns três cabos machado pra chegar aqui, meu irmão, estradinha de terra e tal, olha o bife esse aqui vai pros nossos amigos, o Té, lá, que ficou lá, o Nécio vai ver esse vídeo, o Té, olha a gordura, aí não tem isso não, meu amigo, olha aqui ali a dona rosa, ela vem ali, ó nós tamo improvisando o fogo, nem carvão nós tossemos não, ó, isso aqui é uma lenha queimando pra mostrar essa turma, né dona rosa ó, bom demais, né, ó Gilmar, ó o Dom da Soga que escreve aqui, os proprietários da carne aqui, ó é, ó lá, você viu, ó ó, bicho, bom demais, viu mas vocês, pra mim, vocês é atentado demais não é nada, nós gosta de vir nos lugares, nós não tá preocupado da distância que é, nós gosta de já viu que vocês gostam mesmo eu tô aqui feliz da vida vou sair do vídeo também dona rosa tá aqui, foi um prazer encontrar ó, aqui não, esquenta a cabeça, não nós rodamos aqui, eu junto perguntando aonde nós vamos fazer aí, 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 o engraçado que foi os bois a, a diva mandou perguntar os bois ó, pra contar os bois os bois ficam sempre comendo a bela da estrada o endereço foi dos bois nós passamos lá e pegamos aqui a carne foi direto no boi nós rotelou só um pedaço nós ia assar e fechou o lugar de novo nós costuramos lá, dona rosa em lugar que tirou a carne nós passamos barro assim coisa, nem problema mais não você tinha que passar o próprio steak no boi barro, um bosta de boi passou e já selou o povo nem sabe o que tá faltando bom demais